Inclusive, assim, né, já que é pra falar da vida dos outros, vocês estão bem, vocês dois? A gente era bastante próximo e aí faz um tempinho, né? Você vai pra Floripa e some, nunca mais aparece, não tem disso, não. Mentira! É verdade, você não sai de Floripa e agora é a dancinha que ela fica fazendo. Não, não, eu vou muito pouco a Floripa, eu tenho me estressado bastante em Floripa, inclusive. Por que, Arissa? Conta pra gente, o que que tá rolando? Conta aí, pô, o que que tá acontecendo? Desabafa. É que, né, lá em Floripa... Deixa eu pensar, é que eu sou muito polêmica, daqui a pouco eu começo a falar um monte de merda, eu cheguei numa pressa assim, né? É, conta, conta, conta pra nós. Não, é que Floripa tem família e tal, aqui em São Paulo as coisas acontecem mais rápido, né? A gente tá nessa fase de trabalhar, ganhar dinheiro, fazer a coisa acontecer e aí lá eu fico meio dividida entre agradar a família, ficar com todo mundo que eu amo e matar a saudade e aí fico tensa, já não consigo, já fico dois dias lá e penso, meu Deus, preciso voltar pra lá, ficar agoniada. Entendi, entendi. Acho que quando eu casar, de repente, eu volto a gostar de lá. Mas tem pretensão de casamento? Com certeza. Quer ter filhinhos? Não, mas... Não, Arissa é uma doida. É pra começar a estragar relações? Brincadeira, tô brincando. Todo mundo estraga as minhas, né? Então, o que acontece? Você tá solteiro? É, namorando. Como é que você tá? Gente, eu vou contar um negócio. Aqui tá falando bem ou eu tenho que grudar o negócio? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não tenho retorno, não sei, mas é melhor ficar mais pertinho, assim. Eu vou contar um negócio pra vocês. Conta pra nós. Porque vocês me conhecem muito bem, né? E aí vocês sempre falam, né? Nossa, Arissa é com o volante ciclano e eu sempre muito quietinha, né, Delar? Tipo, na verdade, Arissa só fazia muito fogo, mas olha, ultimamente... Tá arrebentando? Rapaz, eu tava falando pra minha mãe esses dias, olha, eu não sei o que aconteceu comigo nos dois últimos meses. Parece que, finalmente, eu tô passando pelo... Assim, eu tô sendo Arissa, que todo mundo quis que eu sempre fosse. Tá derrubando os negócios, Arissa? Rapaz do céu. Eu tô pedindo assim, Deus, me dá um pouco de paciência, calma, o mundo não vai acabar. Mas tá derrubando os famosos? O que é que você tá fazendo? Qual que é o entregador do rapaz? Não, 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 não. O que é? Não, não. Tá derrubando os entregadores do filme. Meu Deus, pera, deixa eu subir aqui, porque tá muito interessante o que eu tô falando, calma. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. É, não, a gente tá aqui só... Mas eu juro, eu juro, sério, assim, vocês me conhecem desde que eu era muito ingenuazinha, muito novinha, e cara, sabe o que acontece, Eric? Tipo, eu acho que até, eu passei anos, assim, com muito, muito medo do que os outros iam pensar ou falar, e a gente sempre acabava tomando com o igual, sabe? Pouco se fudendo. Cara, é igual, a vida inteira, a vida inteira, tipo, fazendo ou não fazendo, sempre falaram, sempre foi aquela coisa, e ninguém paga as nossas contas, e ninguém nada, cara, sério. Exato, o boleto continua. E aí o que acontece, vocês sabem, né? Eu sempre vivia, amigo, vivia sofrendo com o macho, era uma coisa assim, um atrás do outro. É verdade. Meu Deus, meu Deus. Chorar. Sabe, ninguém acreditava. Nossa, a Arícia, né, aquela... Ponycast, não sei o quê. Como assim ela sofre por homem, não sei o quê? Gente muito. Boy lixo. Boy lixo, eu só conhecia boy lixo. Dedo podre? Só conhecia boy lixo, só que eu me apaixonava. Sim, agora não, mas... E aí, como eu sou uma excelente mulher, eu me apaixono pelo boy lixo, eu trato ele como um rei. Agora, nada mudou, assim, na minha essência. O que mudou é que, da mesma velocidade que eu me apaixono e trato ele como um rei, eu substituo também. E aí, eu vou te dar uma boa 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 Obrigado.